Quem vê sua cara não vê coração Você é a pura maldade e só traz destruição Jamais terá perdão Ninguém imagina quanto mal O que o ser faz com os animais É de cortar o coração Ah, meu Deus, quantas pessoas tão ruins Quando é que isso vai ter fim? Livra do mal os filhos seus Ah, meu Deus, são monstros mal, feitor cruel Andam com a Bíblia no painel Do carro pra enganar e brincar com o nome seu Quem vê sua cara não vê coração Você é a pura maldade e só traz destruição Ah, não terás perdão Ninguém imagina quanto mal O que o ser faz com os animais É de cortar o coração Eu vi um cachorro agonia Com fome e sede estava lá Foi ele quem pôs pra morrer Quebrei os cadeados Quebrei os cadeados e socorri Fui reclamar Irão de mim Pra eles Pra eles isso é ostentação Eu vi um cachorro agonia Eu vi um cachorro agonia Com fome e sede Quebrei os cadeados e socorri Quebrei os cadeados e socorri Fui reclamar Quebrei os cadeados e socorri Irão de mim Pra eles isso é ostentação Meu Deus do céu São monstro mal, feitor cruel Eu vi um cachorro Quebrei os voz Eu vi um cachorro